Olá pessoal, muito bom dia, eu estou aqui na Rua da República, estamos hoje na Alfa Refrigeração. A loja está inaugurando, começando hoje, uma loja de produtos de refrigeração para ar-condicionado, geladeira e máquinas de lavar, tá bom? Nós vamos entrar aqui na loja, essa loja que está trazendo produtos de alta qualidade para você. E eu vou conversar aqui com o Miguel, o Miguel que está aqui, ele é o proprietário da loja, está aqui também com a esposa dele. Ele vai falar para você o que a loja vai estar oferecendo no dia a dia para você que é profissional de refrigeração. Bom dia Miguel, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos. Seja bem-vindo à Alfa Refrigeração. Estamos aqui para compartilhar com os amigos refrigeristas de vão pessoa, de toda a região. Temos gases refrigerantes de todos os tipos, R22, R410, R134, temos cobre, tudo em promoção. Estamos aqui para fazer preço de qualidade para os clientes, clientes, amigos, refrigeristas de vão pessoa. Também temos capacitores, temos KPP, temos uma robusta linha para os refrigeristas, tanto para a linha de instalação, quanto para a linha de manutenção corretiva. Então tudo a gente vai ter aqui na parte de manutenção corretiva e manutenção preventiva também. Pronto, então está dado o recado aí do nosso amigo Miguel, proprietário da loja. A Alfa fica aqui na Rua da República, bem esquina com a Beruan aqui pertinho de você. Então você já é convidado, vem para cá, a loja está começando, inaugurando. Olha aqui, já mostrou aqui, tem um bolinho para você, um cafezinho aqui na inauguração. Então vem para cá você também, com imagens de Silas Wendel, Lima Duran, diretamente da Alfa Refrigeração. Estamos aguardando você.